Fala tiradores! Pessoal, olha só, hoje o assunto vai ser cilindro e escuba. Bom, aqui dentro dessa bolsa aqui, nosso amigo Devaldo, tapeceiro, fabrica aqui na minha cidade de Porá. Tem um cilindro e escuba de 6,8 litros, tá? Aqui o local onde eu guardo os acessórios. E por sinal fica bem bacana, né? Não atrapalha carregar. Olha só o tanque, fica legal. Bom, aqui dentro, pessoal, temos aqui um cilindro e escuba de 6,8 litros. Deixa eu tirar aqui pra vocês. E, pessoal, esse cilindro aqui, vou falar jogo rápido, porque o assunto é outro cilindro que eu quero mostrar pra vocês. Bom, esse aqui é a fibra de carbono. Ele conta com 300 bar de trabalho, 450 bar, foi testado. E ele precisa fazer o reteste a cada 5 anos, tá? Reteste a cada 5 anos, tá? Aqui as especificações desse cilindro, fibra de carbono. Na verdade, ele é alumínio revestido por fibra de carbono, tá? E a durabilidade, ó, ele pesa 3,8 kg, tá bom? E o volume, ele dura 15 anos, depois de 15 anos, é descartado, tá bom? Então, reteste a cada 5, descarte com 15 anos. E essa aqui é a especificação dele, tá bom? Pessoal, diante dessas circunstâncias, eu sempre falo assim, pessoal. Fiz uma enquete no canal há um bom tempo aí, colocando aí pra vocês qual seria um cilindro volume ideal pra vocês, né? Muita gente, como eu tenho muita carabina, e eu faço bastante conteúdo pra vocês, então, esse cilindro aqui, pra mim, ele é fundamental na hora de fazer aí os conteúdos, tá? Bom, vou em diversos locais, então eu carrego ele. Bom, recentemente, olha só, a Rossi lançou aí no mercado um cilindro em alumínio de 3 litros, tá? Bom, olha só a diferença de espessura. Obviamente, ele é um pouco mais comprido, por quê? Porque ele é em alumínio. Bom, seguinte, esse cilindro aqui, qual a vantagem de ter um cilindro de 3 litros? Bom, primeiramente, se você não vai fazer recargas igual eu faço, ou se você quer um cilindro que tem uma espessura um pouco menor, e, saca bem essa aqui, ó, esse cilindro aqui, ele não tem prazo de validade, tá? Esse cilindro de alumínio não tem prazo de validade. Ele tem reteste, tá? Reteste a cada 5 anos, igual esse aqui. E no reteste, obviamente, a pessoa capacitada, vocês precisam levar em um local que tem, né, uma pessoa capacitada pra fazer esse serviço de reteste, ele vai avaliar, vai olhar por dentro. E, se tiver 10, 15, 20 anos, tá? 25 anos, 30 anos, se não tiver nenhuma avaria, você pode continuar usando, tá? Bom, esse cilindro aqui também, pessoal, ele é, olha só, pressão PW, significa pressão work, é pressão work, pressão de trabalho, 300 bar. Ele conta com, ele foi testado a 450 bar, né, pressão hidrostática, que coloca o cilindro dentro de um recipiente de aço com água e é enterrado pra fazer o teste de 450 bar, tá? Ele pesa 6,4 quilos, porque ele é totalmente em alumínio, ele não é revestido em fibra, então, isso agrega o peso. Ele pesa, ele tem um volume de 3,8 litros. E, o que mais que eu tenho de informação? Esse cilindro foi fabricado em 2023, né, dezembro de 2023, e foi utilizado aqui esse material, tá bom? 78,66, que é um dos mais resistentes do mundo. E ele conta com a rosca aqui, né, pra fazer a instalação da estação de recarga, M18 por 1,5, tá? Que seria a rosca aqui. E olha só, a espessura desse danadão aqui. Pessoal, seguinte, qual que é a capacidade de recarga? Um exemplo aí, uma carabina X aí. Vamos citar aí uma carabina, vou colocar na tela pra vocês, eu tenho um aplicativo que ele simula, né, uma carabina de, deixa eu citar uma carabina aqui, que tem um volume médio, que vai ter uma pressão de trabalho de 250 bar. Bom, vamos citar aí, então, a Rossi Dione PCP, trabalha em 250 bar, e o volume de 150 cc. Quantas recargas eu conseguiria com esse cilindro aqui, em 300 bar? Bom, pessoal, olha só, aqui eu fiz uma simulação, que ela tá aqui com o cilindro de 150 cc, 250 bar a 100 bar de trabalho, tá? Logicamente, a gente pode mudar aqui essa informação também pra 75 bar, mas eu acho que abaixo de 100 bar não é muito efetivo, tá? Então, por isso que eu deixei 100 bar. Bom, do lado aqui, escrito aqui bar, o que a gente pode entender? Que a primeira recarga, tá? Vocês vão conseguir colocar 250 bar na carabina e ainda vai sobrar dentro do cilindro 291 bar. Então, essas recargas aqui, quando está acima da pressão do cilindro, significa que vocês conseguem completar 100% a recarga de 100 a 250, tá? Então, aqui, ó, completas numa carabina PCP Rossi Dione, vocês conseguem 5 recargas, vamos falar 6, tá? Aqui está em 246. Então, a sexta recarga, com esse cilindro de 3 litros, vocês vão conseguir 250 bar na sexta recarga. Na sétima em diante, vai cair pra 237, na oitava, 229. Então, de 100 cc na carabina, quando vocês forem fazer a recarga, na oitava recarga, vocês vão conseguir apenas 229. E assim, sucessivamente, tá? Cada recarga vai diminuindo. aqui, né, na décima dezesseis... décima dezesseis... décima sexta recarga aqui, vai ficar em 178 bar. Enfim, vai chegar um ponto que vai ter que fazer a recarga no cilindro, né? Então, eu acho que a partir aqui, ó, da décima quinta recarga, né? Décima sexta aqui em diante, aqui, eu acho que já é interessante fazer, completar, né? Porque senão vocês vão ter só de 100 a 178 bar. Beleza? Então, é a explicação pra vocês. Bom, as primeiras recargas, obviamente, elas vão ser sempre, né, vão ser em 250 bar. Vai chegar um momento que esse cilindro, ele vai equalizar com a carabina. Então, ela vai trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, se eu consigo três recargas completas, a quarta começa a ser... Vamos falar, a próxima quarta vai ser em 240 bar. A quinta vai ser, um exemplo, de 100 bar a 250 as três primeiras. De 100 bar a 240 a quarta. De 100 bar a 230 a quinta. De 100 bar a 220. Isso aí que é uma simulação, tá? Então, vai chegar um momento que ele vai equalizar. A pressão que tem aqui é a mesma que vai ser da carabina, tá? E, automaticamente, eles vão descer gradativamente equalizando, tá bom? Então, aqui, né, o que eu trago de informação pra vocês que, por ser um cilindro que a Rossi lança no mercado de 3 litros, é um cilindro que vai atender aí muitos usuários, tá? Por exemplo, Rossi R8. Quantas recargas eu consigo com uma Rossi R8? Bom, pessoal, eu desenvolvi esse aplicativo aqui, ó, até pra poder ajudar nós atiradores, tá? Aqui tem uma aba aqui superior, né, cálculo de recarga, onde a gente pode simular aqui as recargas das carabinas. Também tem aqui, né, algumas formas de fazer conversão, né, FPS pra ms, enfim, né, gramas pra grans, PSI, bar e tal. E também calcular joules, tá? Bom, esse aqui que é a finalidade. Ó, deixei aqui pré-definida algumas, né, que é as carabinas que eu tinha na época e tudo mais. E, logicamente, você pode aqui colocar diversas e você mesmo preencher aqui os dados, tá? Da carabina, não é exemplo, a carabina de 300 centímetros cúbicos cc. Ela trabalha de 200, vamos falar, 300 bar até 100 bar, né? Então, assim, essas informações você pode escolher aqui, ó, o cilindro e tudo mais, tá? Então, vamos pegar aqui a Rossi R8, tá? Como referência, ela tem um volume de 450 centímetros cúbicos, 225 bar, pressão máxima de trabalho, até 75 bar. Eu aconselho vocês nunca a usar menos de 100 bar, tá? Então, mesmo que ela trabalhe menos, você vai usar menos de 100 bar, você não vai ter um bom resultado. Então, é bom colocar até 100 bar. Então, eu coloco aqui para calcular, né? Olha só, a primeira recarga vocês vão conseguir completa, porque os cilindros aqui são o que vai permanecer no cilindro, tá? A primeira recarga vocês vão conseguir aí 275 bar. Aqui tem mais informações aqui, tá? Aqui a gente consegue ter uma noção, né? Quanto que ela gastou, tá? Quanto que o cilindro puxou para dentro da carabina. Quanto que a carabina puxou para dentro dela ali, tá? Então, tá aqui, ó, a porcentagem e tudo mais. Então, o primeiro, né? Vocês vão conseguir 275 bar. Aliás, 225 bar. Vocês vão conseguir segunda recarga. Ela vai ter três recargas completas de 100 a 225, tá? E aí, na quarta, vocês vão cair aí para 200 bar. De 100 a 200 bar. A quinta de 100 é 180. É a sexta. Enfim, essa aqui é a informação que o cilindro consegue passar, tá? Por que que você fala assim, Lucas? Mas você está falando que isso aqui faz parte do cilindro, mas você está dando referência como a carabina. Sim, porque a partir de 225 bar, ela equaliza. Então, o que tem, vai ficar na carabina, vai ficar no cilindro. Então, eles dividem a carga. E quando eles dividem a carga, eles se igualam entre os dois. Então, do mesmo jeito que ficar na carabina, vai ficar no cilindro. Beleza? É a informação aí. Vou colocar também para vocês na descrição. Então, pessoal, a Rossi, mediante pesquisa de mercado, ela trouxe um cilindro ideal, né? Que vai atender aí muita gente. Então, fica a dica para vocês se quer fazer, né? Quer adquirir um cilindro para fazer recarga. E olha só, aqui eu tenho dois modelos de estação, tá? Ele já vem com esse modelo aqui. E olha só, esse modelo aqui, pessoal, ó. Esse aqui vocês vão adquirir a parte ou vou adquirir uma estação igual a essa aqui, tá? Então, adquirindo desse jeito. Quer utilizar desse jeito? Olha só, ele não vem com a pressão aqui, não vem mostrando, tá? Isso aqui é um cilindro que já vem já com esse formato aqui. E vocês vão adquirir esse modelo aqui. Isso aqui eu já tinha aqui há bastante tempo que eu usava naquele lá, tá? Então, ó, como que faz? Depois, com o tempo, eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos simular aqui, ó. Essa estação aqui, pessoal. Esse bico aqui, o mesmo que faz a recarga no compressor, né? No cilindro, tipo, você vai colocar ar dentro do cilindro. Você usa esse, esse engate Foster. Você vai passar a recarga do cilindro para a carabina. Você usa esse engate Foster. Então, ele é via dupla e na hora de fazer recarga, você recarga, faz a recarga por aqui. E na hora de fazer a transferência para uma carabina, você faz por aqui também. Aqui é a válvula de expurga, tá? Desse modelo aqui. E esse manão, pessoal, ele sempre vai ficar aqui marcando zerado. Quando você for fazer a recarga, que ele vai marcar tanto o que está recarregando para cá, quanto o que você está passando para lá. Ele só vai funcionar nesse momento, ó. Aqui eu vou abrir aqui, ó. Tá vendo, ó. Olha lá, ele mexeu, ó. Olha só. Então, ele mostra quanto tem instantaneamente na hora da recarga, beleza? Ele não está cheio, tá? Ele não veio cheio, tá bom? Então, cilindros não podem ser enviados com recarga. Logicamente, sempre vai ter alguém que vai enviar. Isso aí é um acordo mais de loja mesmo, assim, de empresas não enviam com recarga, tá? É proibido. Onde recarrega? Bom, você pode recarregar com um cilindro, com um compressor Yonghang, que eu sempre indico para vocês, né? Adquiram, se for adquirir um compressor que vai fazer recarga nesse tipo de cilindro. Ó, cilindro de recarga acima de 500cc, não utilizem compressores 12 volts, tá? Vocês vão estar colocando o compressor de vocês em um desgaste prematuro e logo, logo não vai ter mais compressor para fazer recarga, tá? Na sua carabina. Então, compressores 12 volts, no máximo a carabina de 500cc, tá bom? No máximo. Passou disso, você já vai estar danificando. Lucas, mas você está falando isso por quê? Porque eu tenho experiência, eu já arrumei muitos compressores, já sei como que funciona. Então, o que eu estou passando para vocês, pessoal, é experiência do que eu vivo, do que eu, de fato, testo, do que eu, de fato, tenho de bagagem para compartilhar com vocês, tá? Então, não estou aqui para, ah, eu quero fazer sensacionalismo. Não, pessoal, estou trazendo aqui o canal, eu tenho o intuito de ajudar, tá? Então, esse foi o intuito do canal, tá bom? Então, está aí, ó, cilindro Rossi, disponível aí no mercado, 3 litros. E quem quiser adquirir uma capa, né, para o cilindro, está aqui, ó, uma capa aqui. Inclusive, já vou até pedir o dervaldo para poder fazer. E olha só, aqui, ó, esse tipo de cilindro dessa estação aqui, ó, olha só. Eu tenho aqui uma mangueira, né, essa mangueira aqui, ela já tem já até o plug fêmea dos dois lados, ó, e aqui eu já engato na carabina e está tudo certo, tá? Esse aqui, ó, só para explicar para vocês, ele tem a entrada daqui e a saída daqui. Então, quando eu vou fazer a recarga dentro desse cilindro aqui, eu faço aqui o, eu pego, né, o lado do compressor e plugo aqui. Um exemplo que esse aqui é a entrada do compressor, tá? Esse aqui tem a hora que eu esqueço que eu tenho que puxar antes, senão ele dá uma segurada, tá? E tem a ponteira certa aqui que não é toda que vai encaixar, não, ó, beleza? Aí um exemplo que está vindo do compressor enchendo o cilindro. Agora eu quero passar do cilindro para a carabina. Aí eu venho cá, ó, e saio daqui, beleza? Então é isso aí, esse aqui atualmente ele está com quantos bar? Ele está com 260, quase 260 bar, tá bom? Fiz uma recarga nele aí. Bom, então é isso aí, pessoal, que eu tenho que passar de experiência para vocês. Então, está aí disponível no mercado um cilindro com vida eterna, né? Um cilindro que tem, logicamente, vocês vão ter que fazer o reteste a cada 5 anos. E quanto ele estiver passando no reteste, esse aqui, né, com 15 anos eu vou ser obrigado a descartá-lo, tá bom? Tá beleza? Gostou do vídeo? Dá o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo. Bora, bora pra cima. E é isso aí. E tchau, obrigado.